O Evangelho de Mateus Capítulo 7 Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas.